Os três radares, dois na rua Curitiba e um na Avenida União da Vitória, foram substituídos após a troca da empresa que opera os equipamentos. Porém, este aqui, na Curitiba, entre as ruas Rio Grande do Sul e Sergipe, é o único que ainda não está funcionando. Depende da substituição de um poste pela Copel.